Fala na frente para o Fred, deixou passar bonito o lance do Fred GOOOOOOOL 1 do Cruzeiro Fábio Santos, camisa número 5 1 para o Cruzeiro 0 para o Baraunas E o Cruzeiro vem para cima, aqui é o segundo gol O giro, a Bara tocou na trave e foi para o furo do gol GOOOOOOOL 1 do Cruzeiro Fred, camisa número 9 Cruzeiro 2 a 0 para cima da equipe de Mossoró Vem o Cruzeiro Olha o lançamento, belo lançamento do Fábio Santos para o Fred Olha o terceiro gol do Cruzeiro GOOOOOOOL 1 do Cruzeiro Fred, camisa número 9 Agora 3 para o Cruzeiro 0 para o Baraunas Recupera o time do Cruzeiro Lançamento, toque de cabeça do Fred GOOOOOOOL GOOOOOOOL 1 do Cruzeiro De novo o Fred, camisa número 9 Agora 4 para o Cruzeiro 0 para o Baraunas GOOOOOOOL GOOOOOOOL 1 do Cruzeiro GOOOOOOOL RUI, camisa número 2 5 para o Cruzeiro 0 para o Baraunas GOOOOOOOL GOOOOOOOL